Pela manhã, nada que um bom cafezinho não desperte os sentidos para o começo de um dia novo. O Rian e a Raeli são cúmplices disso. Claro, a gente sempre está cansado, né? Café para ajudar a ficar alerta. Geralmente por conta da prova também, muito estudo. Aí para poder tomar um café, para poder fazer uma prova até razoável. Esse ponto de café localizado na Constantino Nery só tem uma semana de existência, mas marcou a presença garantida entre os que passam. O segredo, o próprio dono diz, é o tratamento especial. Eu vou o café na hora, que assim eu consigo trazer mais pureza, sabor, aroma. E quero trazer esse diferencial de trazer um café diferente, coisa que a gente encontra em cafeterias de grande porte, só que a gente possa agora encontrar na rua. Quero trazer isso para dentro de Manaus. Num encontro à tarde ou em uma roda de amigos no comecinho da noite, a xícara do cafezinho está sempre lá, dando o ar de sua graça. Não é nenhuma novidade que o Brasil é uma das maiores referências quando o assunto é produção e consumo de café. E a gente vai te mostrar como esses grãozinhos aqui se tornam o elixir do mundo moderno. O café chegou ao Brasil em 1727 por Francisco de Melo Palhete, que trouxe a primeira muda de planta lá da Guiana Francesa, cultivando café no norte do país, no Pará. Claro que toda essa fama dele não seria tanta se não fossem as cafeterias. Essa, por exemplo, localizada na zona sul da cidade, a máquina não para um minuto sequer. Ah, se a televisão transmitisse cheiro, hein? Então é um negócio que cresce desde que foi inventado lá atrás, nos anos 40, onde começaram a surgir as primeiras cafeterias. Hoje a gente está tendo uma alta do café especial, que é o que nós somos. Nós usamos cafés de altíssima categoria, sacas selecionadas, de cafés puros, selecionados para servir o melhor para o nosso cliente. Quem toma café numa padaria ou numa cafeteria como esta faz parte de uma estimativa bem interessante no país. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Café, foram consumidas entre novembro de 2021 a outubro de 2022, 21 milhões de sacas de café. E aí, vai um cafezinho? As pessoas têm gostado dos cafés mais puros. Então, nossos filtrados, nossos expressos. E, claro, o pessoal adora um cappuccino, um café com leite. Isso sempre vai ter saída. Bom, e como sai, viu? Os dados da Associação Brasileira da Indústria de Café mostram que as vendas alcançaram 23 bilhões e meio de reais somente em 2022. E, enquanto isso, o cafezinho nosso de cada dia continua sendo a melhor opção.